Música Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus em Alexandra onde já ocorreram vários lançamentos de vários cantores começando assim com as cantoras e irmãs do Ateu e hoje estamos aqui para comemorar o lançamento de uma grande cantora, Pamela Bisson Amém! Aleluia! Amém! Amém! Amém. 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 Enquanto lá dentro está ocorrendo a dançagem, nós estamos aqui vendo o lindo trabalho da A cantora Pâmela de Novo já está venda e logo agora deve nos dar mensagem, nós estaremos no mundo lá para autobobar esse livro. Enrotamos a Deus que da mesma forma como as irmãs Mateus, que são bonitíssimas no nosso Brasil, que a irmã Pâmela, que a cantora Pâmela, ao iniciar o lançamento do seu primeiro CD, querendo a nossa abençoada da mesma forma. O movimento da Pâmela de Pâmela e o grande André, o lindo André, e mostraram a presença de vários cantores convidados, entre eles, Aníbal e Joteléu. Ailson Pega e Elisângela Pega Ele prometeu, você pode crer, porque é Cristo mais, não tem verdade, não tem ver a paz. E o grupo reivindicatando-se a escolha de ser a alegria, e o povo não poderá, o povo não poderá, o povo não poderá, o povo não poderá. E esse aqui vai ser entrevistado. Estamos aqui com a pessoa, olha, fora, como você se sente, como você se sente? Nossa, estou muito feliz, hoje esse é o meu sonho, realizá-lo, a promessa de Deus, se cumprindo na minha vida. E creio que através dele, se deu muito mais, para impactar vidas, para que tudo venha a ser renovado. É, e nós criamos salva para Jesus. Sim, nós criamos todos vocês, nós estamos muito felizes, e parabéns por esse grande crente, que é o primeiro de paz. Obrigada, Gabi, obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês, que vieram participar do meu lançamento, e Deus abençoe.